Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal A pedido, muitos pedidos mesmo Instalação de fibra óptica Muita gente está rapidinho aqui no canal a instalação E esse vídeo vai ser uma instalação Vamos lá Nós vamos puxar o cabo de atendimento da cliente Dando início da casa dela Até o FTTH Geralmente o pessoal utiliza um carrinho A gente para encurtar espaço dentro do carro A escadinha que nós utilizamos dentro da residência do cliente A gente coloca esse ferro aqui atravessado no meio da bobina Já serve para a gente puxar o cabo Após terminar utilizar a escada aí Uma dica para vocês também O carrinho ele é bom, mas ele com muito espaço O técnico aqui já está subindo com o cabo Ele vai ancorar aqui Então aqui a gente está puxando caixa até aqui na caixa Enquanto o outro já está no poste Ele já faz a ancoragem Eu já chego aqui Já deixo o tamanho certo para ele Já para adiantar aqui o serviço Aqui nós utilizamos a alça de drop para ancorar Nós temos uma segurança a mais com ela do que o esticador de cunha O esticador ele deu alguns problemas Onde teve alguns rompimentos devido a ele Onde teve alguns rompimentos devido a ele A maneira correta de você levar a escada é aqui pessoal Nada de colocar o braço Entrar a escada Você levar uma queda e quebrar aí Sua carro, veículo, seu braço Vamos fazer uma ancoragem aqui No poste onde está o FTTH Conectar o conector na caixa de atendimento Sempre amarrando a escada E aí Esticando aqui o cabo Agora vamos ancorar com uma alça O conector foi feito aqui já Agora o meu técnico aqui vai subir para cima Ele, conectá-lo na caixa de FTTH E vamos para a casa do cliente Baixaram a escada A gente ancorou primeiro Baixamos ela Para poder abrir a caixa Para poder abrir a caixa Então Ali já foi conectado O conector na caixa de FTTH Passamos o cabo para Um poste Aproximadamente 40 metros E a casa do cliente Olha aqui onde está a escada Mais uns 30 metros Até a residência do cliente O poste de atendimento Do cliente Vamos ancorar nele Para poder concluir a instalação Dentro da residência E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto um está adiantando no poste O outro já está fora da casa aqui adiantando Para acelerar o processo da instalação O outro já está fora da casa O outro já está fora da casa O outro já está fora da casa Valeu É só o jeito Tu é o bichão meu Vamos fazer um teste de velocidade Na televisão do cliente O speed test não deu certo Vamos fazer pelo fast O cliente contratou 120 MB Show de bola Velocidade bateu tranquilo O outro já está fora da casa